Você gosta de andar de ônibus? Fala a verdade. Pra muita gente é sinônimo de estresse, lotação, fila. Mas tem um adolescente que adora andar de ônibus. Tanto que virou o lazer favorito dele. Que coisa bacana, Diorgis. Ô, Gardinale, qual que é o hobby que você tem? O Diorgis é pescar. E o teu? Meu hobby é a leitura. Nossa! É leitura. Intelectual, hein? Eu gosto de ler. Sério? Agora, eu também gosto de andar de ônibus, de andar de metrô, enfim, de poder me deslocar através do transporte público, do transporte coletivo. Você nunca andou de metrô aqui em São Paulo, que eu sei. Porque a vida inteira sempre andei de metrô. Obrigado, Gardinale, para de conversa. Sempre me desloquei porque o metrô é o modo mais rápido. Esse teu jeitinho de chiquinho escarpa aí, você vai me enganar. Não, mas eu sou pela praticidade. Eu não vou ficar preso num congestionamento se o metrô pode me levar mais rápido. Andou bem. Praticidade. Pode o seguinte, essa semana que você vai então andar de metrô, porque você fala que sempre vai, tira uma foto e traz para a gente que eu vou colocar aqui. Faço fotos, vídeos, vou conversar com as pessoas dentro do vagão, com certeza. Vamos ver se você gosta tanto quanto o nosso personagem aqui. Põe no ar. Para muita gente, o transporte público é o único jeito de enfrentar a correria do dia a dia. Nunca tive a oportunidade de sair de manhã cedo para trabalhar e pegar um anjo vazio, sempre lotado. O Luiz Felipe, de 13 anos, vê as coisas de um jeito diferente. O garoto é apaixonado por ônibus. Andar de coletivo é sinônimo de diversão. É muito bom. Eu gosto. É muito legal. Eu gosto de ficar escutando música. Nossa, é incrível. Mas tem um detalhe. Ele não é bobo e nem nada. Só gosta mesmo, é dos modelos, com ar-condicionado. E tira os domingos para passear com a família. Meu pai também gosta de andar de ônibus comigo. É legal. A gente vai, a gente pega o ônibus que mais demora. Que mais demorar para chegar no terminal, a gente pega. A paixão é tanta que o garoto até montou essa miniatura. Olha só os detalhes. Luiz Felipe passa horas pesquisando sobre os modelos, linhas, trajetos. Eu pesquiso mais na internet, no YouTube também tem alguns vídeos sobre o modelo das aviações. Eu aprendi que tem um tipo de motores diferente, tipo 17, 230. Tem as chassis diferentes. O adolescente teve uma baita surpresa. Essa é a primeira vez que o Luiz Felipe vem conhecer a garagem dos ônibus aqui na Serafim Derenze. Ele já andou de coletivo, conheceu os pontos aqui, os setores da garagem. E aí, Luiz, me conta. O que você achou desse passeio? O que você mais gostou? Eu achei muito legal. Eu gostei mais da parte onde faz a lavagem dos ônibus. Eu achei bem interessante e hoje foi uma experiência muito boa. Nossa, eu amei estar aqui. Valeu a pena? Valeu. Para fechar o passeio com chave de ouro, o Luiz ainda ganhou essa miniatura super realista de presente. Eu gostei. Quer abrir aí? Vamos tirar isso aí. Ajuda aí, gente. Vamos tirar isso aí. Que lindo. Que lindo. Que legal. Eu adoro quando as reportagens conseguem fazer isso. Foi um sonho pequeno, mas maravilhoso. Pequeno para quem está assistindo, mas para ele foi um sonho enorme. E isso que importa, né? Aquela alegria, aquele calor no coração.